Visão 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 Quando 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 Júnior 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 Quadra 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 Acho 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 Romântico 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 Descobrir 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 Ferro 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 Suceder 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 Corredor 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 Devisão Visão Quando Quando Júnior Júnior Quadra Quadra Acho Acho Romântico Romântico Descobrir 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 Ferro 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 Suceder Suceder Corredor Corredor Ângulo 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 Ataque 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 Machucar 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 Padronizar 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 Entre 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 Trigo 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 Prazo 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 Equilibrar 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 Roubar 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 Alvo 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 Alvor Alvo Ángulo Ângulo Ataque Ataque Machucar Machucar Padronizar Padronizar Entre Entre Trigo Trigo Prazo Prazo Equilibrar Equilibrar Roubar Roubar Overcer Overcer Evitar 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 Ferramenta 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 Desenvolve 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 Cego 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 Complicado 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 Falhou 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 Aparecer 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 Duvida 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 Vermelho 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 Gigante 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 Evitar Evitar Ferramenta Ferramenta Desenvolve Desenvolve Cego 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 Complicado Complicado Falhou Falhou Aparecer 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 Duvida 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 Hora Vermelho 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 Gigante 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 Multiplicar 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 Tal 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 Carteira 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 Estranho 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 Providenciar 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 Marca 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 Militares 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 Pertencer Efeito 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 Tecnologia 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 Multiplicar Multiplicar Tal Tal Carteira Carteira Estranho Estranho Providenciar Providenciar Marca Marca Militares Militares Pertencer Pertencer Efeito Efeito Tecnologia 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 Desajo 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 Querida 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 Depressivo 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 Morto 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 Plano 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 Personalizadas 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 Aluno 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 Experiência 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 Solteiro 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 Problema 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 Desajo Desajo Querida Depressivo 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 Morto Morto Plano 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 Personalizadas 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 Aluno Aluno Experição INT Experiência Experiência Basificio Experiência Solteiro Solteiro Fue Problema Problema Peso 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 Lógico 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 Até 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 Marinha 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 Diligente 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 Empresa 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 Coragem 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 Sombra 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 Justa 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 Sólido 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 Peso 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 Lógico Lógico Até 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 Marinha 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 Diligente 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 Empresa 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 Coragem Coragem Sombra 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 Justa 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 Sólido Sólido Cebola 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 Despertar 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 Ordem 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 Fundição 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 Dificilmente 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 Médio 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 Guerra 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 Proveja 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 Acima 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 Escavação 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 Cebola 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 Despertar Despertar Ordem Ordem Fundição 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 Dificilmente Dificilmente Médio 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 Guerra Guerra Proveja Proveja Acima Acima Excavação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Soldado Soldado Solgade Solgade Exercício 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 Campo 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 Remover 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Droga 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 Derrotam 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 Nomeás 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 Preguiçoso 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 Quadro Armação Quadro Armação Soldado Soldado Exercício Exercício Campo Campo Remover 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 O suficiente O suficiente O suficiente Droga Droga Derrotam 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 Nomear 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 Preguiçoso Preguiçoso A A A A A Algum Lugar Algum Lugar Algum Lugar Algum Lugar Algum Concurso 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 Grosso 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 Desapontado Remédio 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 Fócal 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 Éplique 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 Aplique Trovão 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 Salário 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 A A A Algum Lugar Algum Lugar Concurso Concurso Grosso 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 Desapontado 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 Remédio Remédio Fócal 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 Salário Salário Cru 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 Grosseiro 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 Ansioso 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 confortável 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 assim sendo assim sendo assim sendo assim sendo diferente 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 areia 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 mastigás 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 arrumado 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 sentir 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 cru 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 grosseiro grosseiro ansioso ansioso confortável 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 assim sendo assim sendo diferente 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 areia areia mastigás mastigás arrumado arrumado sentir 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 Sep pouco tetra pouco aussie pouco Pouco. Unha. 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 Dobra. 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 O. 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 Recioso. 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 Com. 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 Possivelmente. 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 Vela. 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 Interesse. 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 Espaço. Espaço. Pouco. Pouco. Unha. 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 Dobra. Unha. Dobra. O. 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 Regrioso. Com. E. Com. edenco. Com. Com. Vela Interesse Interesse Dor 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 Caridade 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 Sofra 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 Relação 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 Confundir 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 Horror 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 Cancelar 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 Confiar Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Corrigir 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 Dentro 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 Dor Caridade Caridade Sofra Sofra Relação Relação Confundir Confundir Horror Horror Cancelar Cancelar Confiar em Confiar em Corrigir 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 Dentro Dentro Polo 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 Uniform 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 PECOTS Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Calor 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 Dúzia 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 Imposto 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 Inseto 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 Cérebro 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 Sentido 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 Polo Polo Uniforme Uniforme Pecote 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Calor Calor Dúzia Dúzia Imposto Imposto Inseto Inseto Cérebro Cérebro Sentido Sentido Concha 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 De fato De fato De fato De fato Poulo 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 Produzir 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 Pó Agulha 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 Solitário 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 Desenho animável Desenho animado Desenho animado Desenho animado Lidar 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 Partida 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 Concha Concha De fato De fato Polo Polo Produzir Produzir Pó Pó Agulha 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 Solitário Solitário Desenho animado Desenho animado Lidar Lidar Partida 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 Comunicar 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 Poder 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 Fluxo Emprestar 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 Acordado 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 Tratar 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 Parece 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 Esforço Esforço Comunicar 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 Local Fluxo 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 Tratar 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 Parece Parece Surdo 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 Esforço 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 Gest Gesto Queimar 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 Solta Cultura 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 Lei 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 Inferno 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 Expressar 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 Começar 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 Adolescente 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 Costa 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 Gesto Queimar Solta Cultura Cultura Lei Lei Inferno Inferno Expressar Expressar Começar Começar Adolescente Adolescente Costa Costa Conversação 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 Cruz 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 Vizinho 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 Adulto 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 Antigo 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 Redação 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 Folha Amostra 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Dívida 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 Conversação Conversação Cruz Cruz Vizinho Vizinho Adulto Adulto Antigo Antigo Redação Redação Folha 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 Amostra 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 Lidar com Lidar com Dívida 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 Apertar, 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 com um ouro, com um ouro, com um ouro, com um ouro. Silêncio, 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 silêncio Crucção Abençoe 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 Luta 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 Seco 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 Cintura 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 Frase 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 Apertar Com um ouro Com um ouro Silêncio Silêncio Crucção 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 Abençoe 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 Luta Luta Seco 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 Cintura 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 Frase 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 Examinar 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 Colina 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 Enquanto 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 Educar 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 Acidente 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 Cunitar 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 De várias De várias De várias De várias Mães Nós 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 Escritura Escriturário Prática. Examinar. Examinar. Colina. Colina. Enquanto. Enquanto. Educar. Educar. Acidente. Acidente. Cunitar. Cunitar. De várias. De várias. Nós. Nós. Escriturário. Escriturário. Prática. Prática. E fronteira. E fronteira. E fronteira. E fronteira. Subir. 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 Taça. 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 Trilho. 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 Fio. 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 Relativo. 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 Cheveiro. 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 Provista. 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 Morango. 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 Morango Recuperar 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 A fronteira A fronteira Subir Subir Taxa Taxa Trilho Trilho Fio Fio Relativo Relativo Cheveiro Cheveiro Revista Revista Morango Morango Recuperar Recuperar Senor 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 Vista 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 Dividi Conduzir 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 Onze Maneira Possível Dobrar 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 Tender 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 Conduzir Ondes Ondes Maneira Maneira Possível 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 Dobrar Dobrar Tender Tender Valor Estúpido 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 Palácio Palácio Campanha 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 Muito Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Liberdade 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 Debaixo 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 Nenhum 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 Oceano 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 Arma 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 Rápido 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 Estúpido Estúpido Palácio Palácio Campanha Campanha Muito pequeno Muito pequeno Liberdade Liberdade Debaixo 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 Nenhum Nenhum Oceano Oceano Arma 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 Rápido 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 Chão 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 Adormecido 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 Experimentares Experimentares A principal Travesseiro Milhão 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 Continuar 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 Carregar 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 Hábito 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 Hospedeiro 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 Chão 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 Adormecido Adormecido Experimentares 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 A principal A principal A principal Travesseiro Travesseiro Milhão Milhão Continuar 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 Hospedeiro Segue 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 Filme 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 Imagina 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 Público 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 Perfeito 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 Salve 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 Perfeito 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 jet Vista 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 Levantar 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 Segue Segue Filme Filme Imagina Imagina Público Público Perfeito Perfeito Salve Salve Perceber Perceber Poema Poema Vista Vista Levantar Levantar Vásico 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 Melhores 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 Reduzir 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 Real 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 Pedir Emprestado Pedir Emprestado Pedir Emprestado Embrujo 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 Comércio 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 Manga 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 Obedecer 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 Março 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 Vásico 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 Melhores Melhores Reduzir Reduzir Real 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 Pedir Emprestado Pedir Emprestado Embrujo Embrujo Comércio 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 Manga Manga Obedecer Obedecer Março Março Ganho 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 Surpresa 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 Mobília 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 Comprimido 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 Piloto 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 Lavandaria Lavandria 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 Brilho 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 Salto 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 Preparar 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 Aventura 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 Ganho Ganho Surpresa Mobília Mobília Comprimido Comprimido Piloto Piloto Lavanderia Lavanderia Brilho Brilho Salto Salto Preparar Preparar Aventura Aventura Além disso Além disso Além disso Além disso Inteligente 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 Elogio 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 História 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 Escopo 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 Castelo 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 Rota 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 Roda Roda Vantagem 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 Sair 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 Movimento 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 Além disso Além disso Inteligente Inteligente Elogio Elogio História História Escopo Escopo Castelo Castelo Rota Rota Vantagem 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 Sair 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 Movimento Movimento Bastante 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 Igual 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 Guia 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 Perdoar 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 Juventude 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 Lixo 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 Aldeia 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 Comunidade 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 Propósito 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 Espero 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 Bastante 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 Igual Igual Guia 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 Perdoar Perdoar Juventude 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 Lixo 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 Propósito Espero Espero Resultado 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 Mordida 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 Tarefa 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 Resultado 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 Média 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 Propriedade 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 K情況 Defendido Apesar 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 Exemplo 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 Grande 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 Resultado Resultado Mordida Mordida Tarefa Tarefa Razão Razão Média Média Trabalhos Trabalhos Propriedade Propriedade Apesar Apesar Exemplo 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 Grande Grande Casamento 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 Criu 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 Natureza 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 Repolho 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 Tribunal 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 Faz 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 Torção 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 Reunçar 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 Especial 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 Masculino Masculino Casamento Casamento Criu Criu Natureza 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 Repolho 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 Tribunal Tribunal Faz 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 Torção Torção Reunçar 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 Especial 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 Masculino 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 Em 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 Constituindo Capaz 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 Arquim Orquim Orquim Arco Classificação 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 Lá 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 Coupa 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 Lacuna 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Verde 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 Exercito. Em. Em. Capaz. Capaz. Arco. Arco. Classificação. Classificação. Lá. Lá. Culpa. Culpa. Lacuna. 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 Um negócio. Um negócio. Verdade. Verdade. Exército. Exército. Desafio. 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 Ninguém. Discutir. 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 Discutir Elementar 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 Caloroso 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Necessário 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 Menor 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 Maçante 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 Importante 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 Desafio Desafio Ninguém Ninguém Discutir 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 Elementar 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 Caloroso Caloroso Em voz alta Em voz alta Un Tanzu Nunca Maçante In bebida Merida Uma Importante Reparar 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 Tesouro 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 Difundido 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 Operar 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 Departamento 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 Preço Diário 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 Amplo 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 Anunciar 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 Golpe 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 Reparar Reparar Tesouro Tesouro Difundido Difundido Operar 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 Departamento 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 Preço Preço Diário 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 Amplo 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 Anunciar 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 Golpe 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 Repetido 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 Clima 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 Viagem 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 Região 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 Honra 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 Solo 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 Aviante 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 Electricum 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 Inimigo 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 Vliberar 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 Clima 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 Viagem 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 Região Região Unimigo Honra 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 Solu Solo Adiante Independe Adiante Elétricum Elétricum Inimigo Inimigo Librar Librar Ferver 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Grau 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 Capítulo 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 Meio Ambiente Falso 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 Lama 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 Início 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 Inicio Contato 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 TODO 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 FERVER FERVER EM OUTRO LUGAR EM OUTRO LUGAR GRAU GRAU CAPÍTULO CAPÍTULO MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE FALSO FALSO LAMA LAMA INÍCIO INÍCIO CONTATO CONTATO TODO CERPINTAIRO 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 Solto Amgrontar Gritar 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 Cidadão 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 Batalha 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 Escravo 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 Juntes 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 Planeta 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 Graduado 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 Crepinteiro Crepinteiro Solto Solto Amgrontar Amgrontar Gritar Gritar Cidadão 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 Batalha 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 Escravo 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 Juntes Juntes Planeta 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 PROTEGER CONSULTÓRIUM 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 ATRAZ 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 ROCHA 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 JORNAL 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 ANSIOSO 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 Picante Amizade 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 Promessa 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 Forno 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 Proteger Proteger Consultório Atrás Atrás Rocha Rocha Jornal 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 Ansioso Ansioso Picante 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 Amizade 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 Promessa Promessa Forno 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 Nerda Forno Névoa Nerda 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 Explicar 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 Joelharia 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 Multidão 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 Reclamar 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 Costumeiro 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 Estômago 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 Funcionários 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 Erro 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 R Respeito 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 Nédua Nédua Explicar Explicar Joelharia Joelharia Multidão Multidão Reclamar Reclamar Costumeiro Costumeiro Estômago Estômago Funcionários Funcionários Erro 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 Respeito Respeito Lindo 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 Solgave 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 Física 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 Devo Divo 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 Mente 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 Difícil 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 Ladra-o 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 Temperatura 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 Consertar 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Lindo 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 Salgado Salgado Física Física Devo Devo Mente 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 Difícil Difícil Ladra-o Ladra-o Temperatura 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 Consertar 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 Duas vezes Duas vezes Honest Honesto 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 Resposta 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 Legal 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 Doência Doença 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 Convidado 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 em dobro em dobro em dobro em dobro cansado 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 estrutura 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 juiz 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 alma 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 honesto 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 resposta resposta legal 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 doença doença convidado 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 em dobro em dobro em dobro cansado Cansado Estrutura Estrutura Juiz Juiz Alma Alma Truque 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 Batida 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 Senor 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 Semente 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 Animado 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 Comparecer 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 Ainda 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 Droga 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 Troca Troca Curioso 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 Fundo 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 Truque Truque Batida 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 Senhor Senhor Senior Semente 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 Animado 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 Comparecer Comparecer Ainda Comparecer Ainda 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 Troca 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 Curioso Curioso Fundo 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 Intiqar Aze 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 Factu Factu Lançar 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 Companheiro 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 Tímido 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 Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Vários 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 Lançar 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 Intiqar Intiqar Aze Aze Aceita. Aceita. Facto. Facto. Lançar. Lançar. Companheiro. Companheiro. Tímido. Tímido. Que diz respeito. Que diz respeito. Vários. Vários. Nível. 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 Entrada. 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 Falta Língua 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 Seu 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 Abaixo 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 Nunca 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 Documento Documento Alarme 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 Nação 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 Nível Nível Entrada 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 Falta 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 Língua Língua Céu 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 Documento, alarme, alarme, nação, nação, pressione, pressione, pressione. Pressione, montanha, 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 pousada, 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 conquistar, 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 perder-se, 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 trabalho, 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 trimestre, 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 sentindo-me, 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 decidir. decidir 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 Aria 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 Pressione Pressione Montanha Montanha Pousada Pousada Conquistar Conquistar Perder Perder Trabalho Trabalho Trimestre Trimestre Sentindo-me Sentindo-me Decidir 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 Aria Aria Deslizar 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 Charme 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 Feliz 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 Superfície 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 Retorna 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 acceso Prémio rium Prémio Prémio Quero Prémio 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 J J J J J já smient 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 riku 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 voz 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 deslizar deslizar charme charme feliz feliz superfície 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 retorna retorna prêmio prêmio já 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 smient smient riku riku voz 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 sociedade 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 Sociedad Tampa 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 Vista Vista Lista Lista Objetivo 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 Pele 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 Capitão 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 Tosse 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 Respiração 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 Crescer 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 Educado 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 Sociedad Sociedad Tampa Tampa Lista Lista Objetivo Objetivo Pele Pele Capitão Capitão Tosse Tosse Respiração Respiração Crescer Crescer Educado Educado Personagem 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 Forma 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 Forme 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 Significar 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 Rabo 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 Peça 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 Habilidade 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 Exceto 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 Cibonete 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Cibonete 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 Personagem 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 Forma Forma Significar Significar Rabo 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 Peça 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 Habilidade 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 Cibonete Exceto Cibonete 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 In vez In vez Perigo, perigo, adicionar, 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 momento. Momento, momento, momento. União, 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 união. Futuro, futuro. Futuro, futuro. 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 Certo. Sei. 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 Ninho. 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 Especialmente. 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 Bate Papo. Bate Papo. Bate Papo. Bate-papo Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Adicionar Adicionar Momento Momento União União Futuro Futuro Certo Certo Sei Sei Ninho Ninho Especialmente 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 Bate-papo 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 Em linha Rita Em linha Rita Riqueza 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 Tiro 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 Universidade 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 Informar 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 Excelente 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 Templo 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 Vazo 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 Através 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 Escalar Escalar Riqueza Riqueza Tiro Tiro Universidade Informar Informar Excelente Excelente Templo Templo Vaso Vaso Através Através Culpado Escalar 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 Ativo 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Talvez 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 Deserto Impressionar 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 Demora Importam 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 Médico 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 Gremática 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 Raiz 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 Ativo Ativo Em vez de Em vez de Talvez Talvez Deserto Deserto Impressionar Impressionar Limora Limora Importam Importam Médico Médico Gremática 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 Raiz 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 Diminuir 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 Orgulhoso 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 Farinha 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 Aceitar 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 Louco 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 Ilha 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 Faculdade 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 Transmissão 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 Maravilha 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 Altura 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 Diminuir Diminuir Orgulhoso Orgulhoso Farinha Farinha Aceitar Aceitar Louco Louco Ilha Ilha Faculdade Faculdade Transmissão Transmissão Maravilha 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 Altura 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 Maravilha Ninja Maravilha Maravilha Obrigado.